Olá, no Pauta Especial de hoje vamos falar sobre os 67 anos de existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos e saber o que avançou e o que ainda falta conquistar em relação ao cumprimento dos direitos básicos de cada um de nós. Também vamos falar sobre como anda a produção de cinema aqui em Alagoas. Em 1948, a Organização das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um documento que buscava a garantia efetiva dos direitos humanos de todos os povos e nações. É uma espécie de guia para as condutas sociais que contém o básico para uma vida digna como liberdade, educação, saúde e cultura, entre outros. Mas, passados 67 anos, o que será que foi alcançado e o que ainda precisa melhorar? Sobre o assunto, a gente conversa agora com o Delson Lira, que é presidente da Comissão Estadual da Memória e da Verdade, Jaime Miranda. Professor, esses direitos universais, eles são mais respeitados no Brasil, nos países da América Latina, do que na Europa, por exemplo? Depende bastante de enfoque, é um prazer muito grande retornar a esta casa e estar no seu programa. Quando nós lidamos com a temática de direitos humanos no cenário universal, nós nos deparamos sempre com duas realidades que parecem contraditórias, mas não são, na verdade. Uma é, nós temos conquistas marcantes ao longo da história da humanidade, particularmente da história das Nações Unidas, que é o grande foco do reconhecimento dos direitos humanos no mundo. E, ao mesmo tempo, nós temos uma... ao lado desse reconhecimento e de grandes conquistas, nós temos que admitir que muitas coisas não andam bem. Por quê? Porque os desafios sociais, eles são crescentes em vários contextos e isso muda de povos para povos, de nações para nações. E, quando nós falamos do Brasil, eu costumo dizer que também no Brasil, e particularmente no Brasil, nós temos do primeiro ao décimo sexto mundo. Nós temos realidades muito positivas, mas temos também muita dificuldade, ainda temos muitas dificuldades, sim. Assim como o Brasil também é um país em construção, esses direitos garantidos até no papel, eles estão em construção na regulamentação social, né? Sem dúvida. E o Brasil, marcado por diferenças muito grandes, até pela sua dimensão e pela sua historicidade, a formação do povo brasileiro, enfim. Nós temos situações em que o Brasil está andando luz à frente de povos considerados de primeiro mundo, como, por exemplo, no campo da tolerância, do relacionamento com base na aceitação do outro. O Brasil é um país que não tem essas confagrações que nós, lamentavelmente, vivenciamos pelo mundo afora, por exemplo, com base em fundamentalismos religiosos e de outro matiz. No Brasil, nós temos a convivência muito harmoniosa de todos os povos, independentemente de suas seitas, apesar de termos também espaços de muita intolerância e preconceito também. Apesar do preconceito escamuteado? Isso. Também isso. Mas veja que nós não temos guerras com base em fundamentalismos. Nós temos práticas discriminatórias, sim. Não podemos fazer de conta que não existe. Nós somos um país que, marcadamente, foi, por exemplo, escravagista na sua formação, como os povos europeus também o foram. E esse é um desafio que a humanidade está, surpreendentemente, vivenciando no mundo todo, a exemplo do que ocorre na Europa com o enfrentamento às populações que buscam, migram para a Europa e são rejeitadas da Europa. Quem são aquelas... De onde vêm aquelas pessoas? Por outro lado, no Brasil, nós temos os nordestinos que migram para São Paulo e que lá sofrem preconceito. Também. Por conta dessa intolerância regional que nós constatamos no Brasil, muito rapidamente a gente percebe, assim, que pelo fato de você ter um nível de desenvolvimento econômico mais insuficiente nas regiões norte e nordeste do país, em contraponto com o que ocorre, no oposto do que ocorre nas regiões sudeste e sul, nós acabamos sendo discriminados não pelo fato da cor, da origem, sim, mas pela questão econômica. Quer dizer, o nordestino vai para o sudeste ou para o sul em busca de oportunidades, que é algo que se confronta em qualquer cenário do mundo. Quer dizer, disputar oportunidades significa reduzir as oportunidades de quem lá está. Isso é fonte de conflito, sem dúvida nenhuma. E tem também a questão do preconceito em si, de pessoas que querem se sentir melhores do que outras, pura e simplesmente porque nasceram em outro lugar, falam uma outra língua, ou cultiva uma outra religião, o que é absolutamente intolerável do ponto de vista da sociedade humana. O senhor dividiu o Brasil em 16, facetas em 16, vamos dizer assim, regiões, graus de desenvolvimento. Quais são os melhores, quais são as melhores regiões ou os melhores polos? Vamos ver, tem sempre exemplos que são muito micro, de primeiríssimos mundos no Brasil. Muitas vezes nem é uma cidade, ou raramente é. A cidade que tem um índice de desenvolvimento humano reconhecidamente excelente, as cidades que são assim reconhecidas, como Curitiba, Florianópolis. A cidade em si, ela tem um índice de desenvolvimento humano elevado, padrão de educação, de saúde, de possibilidades de vida. Mas, ao mesmo tempo, essas cidades também têm seus nichos de pobreza, de exclusão, de deficiências de serviços. O Brasil vivencia essa questão muito fundamental de deficiência de serviços em qualquer lugar. Mas isso está baseado em oscilações. Baseado em oportunidades econômicas, por exemplo, foi divulgada uma pesquisa das 20 melhores cidades brasileiras, Boas de Se Viver, entre elas o estado de Almeida Gouveia, pela oportunidade do negócio. Por exemplo, Campinas, em São Paulo. Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande, na Paraíba. E foi citada também Mariana, em Minas Gerais. Sim. Mas e agora que a bomba estourou? E agora que a bomba estourou. Por quê? Essas pesquisas, elas são realizadas baseadas em fatores pontuais. Quando a própria ONU, que trabalha com a dimensão dos direitos fundamentais, ela não lida com fatores pontuais. Ela faz, quando o índice de desenvolvimento humano, que nós estamos falando aqui, falávamos há pouco, ele reúne um conjunto de fatores para dali se tirar uma média. Se você analisar do ponto de vista de oportunidades, então nós temos essas situações como você bem colocou. Mas se você vai tratar da qualidade de vida, onde as pessoas necessitam de educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte, segurança, aí muda muito de acordo com o cenário. Aí nós não podemos sequer dizer que é uma cidade tal ou qual é a melhor. Porque será que seria Nova York? Será que seria aquela cidade da Califórnia que recentemente, e não é a primeira vez que ocorre, que tem aquelas chacinas praticadas por pessoas da própria sociedade, baseada em práticas puramente fundamentalistas? Seria esse um bom lugar para se viver? Poderia se medir também pela, vamos dizer assim, a intelectualidade, mas pelo... O tamanho da economia. O tamanho da economia, mas também pelas oportunidades criadas a partir da sociabilização, e também fazer uma análise da capacidade intelectual e mental do equilíbrio mental das pessoas. Perfeitamente. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela lida com o conceito de felicidade. Você é feliz? Aliás, tem um país no mundo chamado Butão que trabalha esse. Ele não tem um produto interno bruto, ele tem um produto de felicidade bruta. Pois é. Você é feliz? Bom, eu sou muito feliz em Maceió, como seria feliz em outros lugares, mas o conceito de felicidade não é uma coisa abstrata para esse fim. É a reunião de fatores que fazem com que a sua vida seja equilibrada. É por isso que existe a arte, né? Isso. Para trazer um equilíbrio na nossa vida. A arte, a cultura, tudo isso. Então, você tem oportunidade, você tem acesso à cultura, tem acesso à leitura, à arte, você tem acesso a serviços básicos. Isso constrói tudo isso, esses fatores todos constroem o que seria felicidade. Transportando para o campo mais objetivo do que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a declaração é isto. Professor, duas coisas que podem também vir a bala em uma análise mais profunda, que seria a violência, o índice de violência no estado de Alagoas e Maceió, e também esse processo político, o Brasil vivendo numa crise. Dá para ser feliz? Dá. Nós continuamos sendo um povo feliz. Agora, é claro que essas constatações, elas são como que há advertências para que nós continuamos lutando para que essas coisas não ocorram de preferência. Mas elas vão continuar ocorrendo. Porque isso integra a realidade humana, comportamental. Essas práticas criminosas, que tanto no cenário da macro-criminalidade, de Lava Jato, Messalão, Companhia Ilimitada, tal qual a ocorrência de crimes na planície do crime comum, do assalto, do roubo, do homicídio, são práticas humanas. Práticas humanas. Nenhum ET, nenhum selvagem, nada. É prática humana. Então, essas práticas humanas, elas vão sempre ocorrer. Apesar disso, o somatório de fatores com que a Organização Mundial, a ONU, utiliza na declaração, principalmente, é que obriga que se faça a distinção. Os direitos civis e políticos, os direitos sociais e culturais, e os direitos econômicos. Para alguns, seriam três grandes campos. Para outros, os dois campos são econômicos, sociais e culturais, num contexto. E direitos civis e políticos, no outro. Só que todos esses grandes campos, eles precisam ser enxergados como uma unidade. Não existe possibilidade de você ser feliz, do ponto de vista individual, se o entorno social ao qual você pertence, não há possibilidade de ser feliz ali. E também sem a garantia dos direitos. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. No próximo bloco, o assunto é o cinema laguano. Vamos falar um pouco sobre a produção de filmes e como está esse mercado no nosso estádio.